Olha só, cara, se tu não percebeu nesse momento aqui é ano novo, mas eu acho que tu percebeu, né? Não tem como não ter percebido. Literalmente, esse aqui é o primeiro vídeo de 2022 e não só aqui do canal, mas também do YouTube Brasil inteiro. A gente passou 2021, cara, quebrando um monte de recorde e fazendo um monte de coisa única e diferente que eu quero muito fazer em 2022 também. E foi assim que eu pensei, por que também não postar o primeiro vídeo de todos de 2022? Eu acho que ninguém vai assistir porque eu vou estar postando meia-noite, obviamente. Então, se tu tá me ouvindo, cara, na moral, comenta aí. E é lógico mesmo que muitos youtubers devem tentar postar no mesmo minuto que eu, assim, meia-noite, só pra comemorar o ano novo e tudo mais. Mas o que importa mesmo, gente, é a tentativa de ser o primeiro vídeo. E eu vou falar pra vocês que agora, em 2022, por favor, mano, tentem. Tudo mesmo se inicia com pequenos projetos, sabe? Primeiro tu faz um roteiro, depois tu grava e depois tu edita. É tudo totalmente por partes e, obviamente, isso aqui foi uma analogia, tá? É que quase todo mundo quer realizar alguma coisa bem específica e não sabe por onde começar. Então, cara, só começa mesmo. Tenta pegar o que tu quer e botar em metinhas, assim, pequenas, cara, e ir realizando aos poucos. Eu acho que é bem legal. Também em 2021 foi um ano bem difícil, a gente tem que falar sobre isso. Vocês sabem o que levou muitas pessoas, cara, importantes nas nossas vidas ou não? Então, por favor, gente, continue se cuidando porque é muito essencial mesmo. E se tu tá me ouvindo com a família aí, cara, feliz ano novo pra todo mundo, tá, pessoal? Ou se tu tá sozinho, cara, feliz ano novo também. Esse aqui foi o primeiro vídeo de 2022 do canal e talvez do YouTube Brasil. Então é isso, vai comemorar, comer alguma coisa, cara, que esse ano a gente vai... Nossa, mano, 2022. A gente já chegou bem longe, hein?